Começamos a edição desta segunda-feira aqui no Mando News, conversando direto com Iago Almeida ao vivo, que traz informações sobre um acidente com imagens fortes na MG290 entre PA e Borda. Iago Almeida, boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que acompanham o Mando News. Foi um grave acidente, uma baita batida entre um carro e uma carreta na MG290 no município de Borda da Mata. Os veículos estavam, o carro estava com cinco pessoas da mesma família e três dessas pessoas acabaram ficando feridas. As outras duas não tiveram ferimentos, assim como o motorista da carreta, que não se feriu. De acordo com o SAMU, o acidente aconteceu no quilômetro 22. Ainda não há informações ainda com relação a como aconteceu esse acidente e também o que teria causado o acidente. Os três feridos foram levados para o hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre, e o condutor de 62 anos teve fratura na perna esquerda. Entre os passageiros feridos está uma mulher de 27 anos, que teve um corte na cabeça, e também um homem de 38 anos, que teve escoriações pelo rosto. Houve congestionamento no início da tarde ali na MG290 devido a esse acidente, até que os veículos fossem retirados lá da rodovia. Mas o trânsito já flui normalmente no local e nós aguardamos informações da Polícia Militar Rodoviária para atualizar a matéria que está aí no nosso site, afirmando como aconteceu esse acidente. A pancada foi muito feia mesmo. Feia a pancada dá para perceber ali pelas imagens de que era uma reta, tinha também ali a faixa de que há possibilidade de ultrapassagem no trecho, mas aquela coisa, né? É reta, tem possibilidade de ter ultrapassagem, desde que do outro lado não vem o veículo. Como disse o Iago, a dinâmica de como aconteceu o acidente ainda não foi informada, mas foi um pancadão mesmo e a gente torce aí para a recuperação dessas vítimas que precisaram ser levadas para o Hospital das Clínicas Samuel Liban.